Eu queria contar pra vocês um testemunho que marcou a minha vida há alguns anos atrás. Eu me casei com 18 anos e ao longo de 10 anos eu estudei, trabalhei muito, e aí com 27 anos, mais ou menos, eu e o Vida resolvemos pensar em ter filhos, né? Como eu casei muito nova, eu esperei um pouquinho pra engravidar. E aí eu comecei a fazer alguns exames, comecei a ter o desejo de ser mãe, e pra minha surpresa eu descobri que eu não podia gerar. Eu não podia gerar um filho, eu tinha um problema hormonal, né? Que eu não produzia um determinado tipo de hormônio. E aí eu procurei ajuda na medicina e passei por três avaliações e realmente eu não poderia gerar. E aí a médica falou pra mim que eu poderia fazer alguns outros tipos de tratamento, se eu quisesse, inseminação, enfim. E eu falei pro Henrique que eu não ia fazer. Que se eu tivesse que gerar, Deus ia me dar naturalmente e que eu não ia correr atrás da medicina pra isso. Uma coisa minha, né? E aí um dia eu congregando na Guarrasa, depois do culto, um irmão veio na minha casa comer uma pizza. E aí antes de ir embora a gente foi orar pra agradecer a visita, agradecer o alimento. E aquele irmão fez uma oração e quando a gente acabou de orar, que ele foi se despedir, ele falou que o senhor tinha mostrado pra ele que eu não ia gerar, que eu não gerava, né? E aí ele colocou a mão na minha cabeça e falou, irmã, hoje Deus te fala, aonde não gera vai gerar. E aí ele falou assim, Deus tá te libertando do seu problema hormonal, aonde não gera vai gerar, fica em paz que você vai abraçar um filho. Aquilo caiu no meu coração como um fogo dentro de mim, assim, né? E passaram-se 23 dias exatos, quando eu fui descobrir que eu tava grávida do Romeu. Então, Deus me libertou e eu gerei o Romeu. E foi uma alegria que eu não consigo explicar pra vocês o que eu senti quando eu peguei o resultado do exame. Foi uma coisa maravilhosa. E comecei a gravidez e passou-se cinco meses. Eu fui fazer um exame morfológico. Quando eu fiz esse exame morfológico, a gente descobriu que o Romeu tinha um cisto no cérebro, né? E que ele não nasceria, que ele morreria com quatro semanas. E aí eu fui congregar na água rasa e Deus mandou a palavra falando, assim como Maria sofreu na gestação do Senhor, ela sofreu outros tipos de coisa. Você entrou aqui hoje e Deus te fala, você vai sofrer na sua gestação, mas você vai abraçar a sua vitória, assim como a Maria abraçou Jesus. E aquilo caiu no meu coração como uma esperança. Eu tinha uma fé, uma certeza de que eu ia abraçar aquele filho, que eu ia ver aquele milagre. E aí com seis meses eu fui fazer um novo exame. E me lembro do dia, me lembro do jeito, me lembro da clínica, me lembro da frieza. E o médico passou o ultrassom na minha barriga e falou assim, mamãe, aqui no cérebro do seu filho tem uma cicatriz, mas não tem mais o cisto. E Deus fez essa obra no meu ventre com o meu filho. Passaram-se mais três meses, nasceu o Romeu, perfeito, com saúde, que é uma criança maravilhosa, que hoje está com 12 anos. E é um milagre que eu abracei do nosso Deus. Então eu passei para contar esse testemunho, que é uma obra que Deus fez na minha vida. E que eu não tenho palavras para agradecer. Nem se eu ficasse de joelhos todos os dias, até o último dia da minha vida, eu conseguiria agradecer a Deus por essa vitória que Ele me deu. Então fica aqui um testemunho para você, que às vezes acha que está impossível alguma causa, né? Mas a gente serve ao Deus do impossível.